Senhor presidente, senhoras e senhores, deputados e deputadas da casa. Senhor presidente, a pauta de hoje é esse pacote que o governo apresenta a essa casa que atinge diretamente a vida dos servidores e a vida de toda a população do Rio de Janeiro. Senhor presidente, quero dizer que não sou dos mais animados com a medida dessa casa de devolver um dos projetos que diz respeito à questão dos 30%, que na verdade é o famoso bode na sala, é um projeto horroroso, é um projeto covarde e você pega uma parte desse projeto que jamais deveria ter dado entrada aqui e devolve, mas o resto que fica, primeiro, não resolve a questão da crise econômica e segundo, direciona o corte a um único setor da sociedade, que é a população mais pobre. É uma faca que só corta de um lado, do outro ela é cega. É isso que se trata. Primeiro, esse governo esperou o resultado da eleição para apresentar o projeto. Não apresentou antes com medo do resultado eleitoral, foi irresponsável. Segundo, apresenta esse projeto sem um debate prévio no conjunto da sociedade. Joga um projeto para a Assembleia Legislativa, que é um projeto que altera completamente a vida de servidor público aposentado e a população mais pobre do Rio de Janeiro e fala, discute na Assembleia, mas não tem o plano B. O governador vai a público dizer isso. Evidente que os ânimos ficam acirrados. Não poderia ter outro efeito que não uma pressão brutal sobre a Assembleia Legislativa. E essa casa tem sim que suportar a pressão. Agora, esse governo deveria ter debatido antes. Devia ter chamado os líderes, devia ter chamado os sindicatos, devia ter chamado os servidores e a população atingida antes de apresentar. Porque certamente teria evitado uma série de questões graves na vida dessas pessoas e na própria ação do parlamento. Mas não fez isso. Não fez isso porque não tem compromisso, porque é um governo perdido. E a Assembleia Legislativa, ela precisa responder ao conjunto da sociedade. Não interessa o que é cerca do governo. Tem que receber a liderança e conversar. A situação ficou mais tensa do lado de fora, quando chegou a notícia de que não haveria o atendimento às lideranças do movimento. E aí explode a tensão lá fora. Então a gente precisa entender também que é muito ruim quando se dá uma notícia dizendo que já temos maioria para aprovar o projeto. Isso é muito ruim também, isso é inconsequente também. Isso aumenta a tensão do lado de fora. Precisa ter responsabilidade aqui dentro também, não é só nesse governo. E aí, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte. Esse projeto é uma das coisas mais, esse pacote, é uma das coisas mais covardes que eu já vi. Primeiro, é equivocado, deputados, quando chega na população mais pobre e atinge essa população. Tirando o complemento de renda do Bolsa Família, porque o Renda Melhor é isso, é um complemento de renda porque a vida no Rio de Janeiro é mais cara. Então você arranca um complemento que faz com que uma boa parcela volte para o nível abaixo da linha da pobreza. Você acaba com o restaurante popular. Você acaba com o auxílio, o aluguel social. E você mexe no bilhete único. São medidas, pelo menos quatro, que atingem diretamente a população mais pobre. Como se estivesse ali o problema da economia do Rio de Janeiro. Isso não tem outro nome, deputados. É covardia. É covardia. Primeiro que é um equívoco econômico. Porque já está provado no mundo que a população mais pobre, quando recebe dinheiro, quando recebe a possibilidade da compra, aquece a economia. Isso está provado no mundo inteiro. Todos os projetos de complemento de renda se baseiam em resultados econômicos. Não é importante só para uma questão social. É também. Mas não só para uma questão social. É uma questão econômica, deputado. Porque se você garante à população pobre a capacidade de compra, isso aquece a economia e faz o poder público arrecadar mais. Então é um equívoco para um Estado que está em crise econômica fazer com que essa população venha a perder a sua capacidade de compra. É burro. Além de desumano, o governo é burro. É disso que a gente está dizendo. Essa medida é uma medida equivocada. Além de desumana. Porque joga uma parcela enorme para baixo da linha da pobreza. Sem nenhuma consequência. Qual é o valor que o Estado vai economizar com isso? Quanto ele vai economizar? Quanto ele vai diminuir da sua dívida? É absolutamente insignificante, senhores e senhoras. É insignificante. E aí é muito curioso. Vai no restaurante popular, onde tem uma parcela significativa que depende daquele café da manhã e daquele almoço para poder trabalhar com o mínimo de condições humanas. Porque se não tomar aquele café da manhã e aquele almoço, vai trabalhar com fome. É disso que a gente está falando. É fome. E ele corta ali. Mas, falando em comida e bebida, olha como esse governo é covarde e como é uma faca cega. A Pepsi e a Coca, já que muita gente almoça com refrigerante, a Pepsi e a Coca-Cola juntas devem a este governo 280 milhões de reais. Mas essas empresas foram beneficiadas com renúncia fiscal de 337 milhões de reais. Corta o almoço, mas o refrigerante é melhor não mexer. Até porque são financiadoras de campanha de muitos deputados, deputados do próprio governo que não punem essas empresas. Então vai na comida do pobre, mas não vai no refrigerante que financia a campanha. É disso que a gente está falando. É covarde. Esse governo é covarde. O PMDB é covarde. É disso que a gente está falando aqui. Por isso que está explodindo a rua do Rio de Janeiro. Porque as pessoas não têm que entender isso. Não são obrigadas a entender isso. Não se justifica dano ao patrimônio, não se justifica nenhum tipo de violência. Evidentes. Mas isso é violência. Isso é violência. E não é só. E não é só. A Ambev, para continuar dizendo, das bebidas que acompanham certos banquetes, a Ambev tem de dívida 527 milhões de reais com este governo. E obteve de renúncia fiscal 252 milhões no período de 2008 a 2013. 2008 a 2013 sabem de que governo eu estou falando. tem renúncia fiscal. Empresas que são devedoras têm renúncia fiscal. Vamos resolver o problema econômico? Vamos ver a dívida ativa do Estado. Quem está devendo? Tem empresa que deve que está ganhando renúncia fiscal. Não pode. Não pode. Mas prefere tirar o restaurante popular. Mas prefere aumentar o bilhete único. E não vai no empresário de ônibus. Aumenta o bilhete único, mas não mexe na isenção do empresário de ônibus. Porque é uma faca cega. Só vai de um lado. Porque não mexe em quem financia a campanha. É disso que a gente está falando. Como pedir compreensão? Como pedir compreensão? Tem que ter diálogo. Isso tem que ser discutido antes. E não foi. Tem uma lista gigantesca de isenções aqui de empresas que são devedoras. Uma das formas que tem de solucionar o problema econômico é mexer na dívida ativa. A outra é da dívida que o Estado tem com a União. Que cá entre nós já está mais do que paga. Por que não faz uma auditoria da dívida do Estado com a União? Por que não faz? Como deveria fazer uma auditoria de todos os benefícios. O problema é que se fizer auditoria dos benefícios, não é só o Cabral que não vai passar o Natal em casa, não. Tem mais gente. Tem mais gente. Porque eu acho difícil que o ex-governador Sérgio Cabral passe esse Natal em casa. Acho difícil. Mas se fizer uma auditoria dos benefícios, talvez esse Natal tenha outras ausências. Não só a do Cabral. É disso que a gente está falando. É uma pouca vergonha. Então a gente tem que fazer um debate à luz do que significa isso. É covarde. E o aumento do ICMS para luz vai punir quem? Né? Para ir está para bebida. Está para cigarro. Mas está para energia elétrica. Está para combustível. Vai atingir. É bom dizer isso, senhores. Porque tem muita gente achando que esse debate é só com o servidor público. Não é. Vai atingir a população como um todo. E é covarde também a ideia de que joga o servidor público contra a população. Para poupar a população, pune o servidor. Não. Vai punir todo mundo. E punindo o servidor, prejudica a qualidade do serviço público. O que a gente não admite também no Rio de Janeiro. Né? Então tem muita coisa. Para além do debate previdenciário. Que em parte se resolve nessa casa. Mas nós perdemos 5 bilhões da Previdência. E eu estava aqui quando foi votado em dezembro de 2013 a criação da Rio Oil Finance Trust. Foi votado aqui. E se não me engano, deputado Luiz Paulo, foram só 8 votos contrários. Eu vou pesquisar. Porque hoje, quem hoje está falando alto e grosso aqui, dizendo que é uma oposição responsável, ou que é base do governo, mas não concorda com esse governo, votou favorável. Vou concluir. Tem vários governadores aqui. O senhor concluir, por favor. Vou concluir. Votou favorável a criação dessa empresa, que é muito responsável pela precariedade e por tudo que a gente está vivendo hoje no Rio Previdência. É importante ter memória na hora de falar alto nesse microfone. A gente vai catar isso. A gente vai cobrar a coerência do parlamento e do governo. Agora, tem gente que não vai passar o Natal em casa. Vamos ver. Falta pouco para chegar em dezembro. Obrigado.